Hoje estamos chegando em Santa Fé, vamos visitar essa cidade turística. Eloá! Onde nós estamos visitando hoje? Lei? Está gostando dessa cidade? Está gostando de visitar essa cidade? Está gostando? Está gostando de visitar essa cidade. At first, vai para você. At first, vamos aos exemplos. Temos uma liza. Teste aqui. Teste aqui, para vocês! Teste aqui. Tchau. 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 Estamos finalizando mais um vídeo. Você que não é inscrito no canal. Se inscreva. Deixe seu like. Até a próxima. Se Deus quiser. Obrigado.